E aí, para você enfrentar a Wingapad depois que você derrotar as Bibas, você vem aqui e usa a flauta. Tocando a flauta, ele vai vir voando para a batalha. Não é uma luta muito difícil se você tiver com os personagens fortes. O Wingapad, o Wingapad, atualmente é menor do que eu pensei, por que você não tenta alimentar isso? O bicho ficou bravo. Vamos lá então, para a luta. Até com o Silver Loop, ele erra os ataques. Vamos começar aqui com Dash Slash. Não deu muito dano não. Eu boto o pack esse cara que vai dar dano. Na magia pelo menos. Gás Ácido, o que isso vai fazer? Ficou com dano de todos. Vou dar mais um ataque básico aqui. Errou. Vamos começar usando um Gravity Blow então. Nossa, o cara é muito forte na magia, velho. Na magia leve onda, 49. Vamos usar aqui o especial do Corsa, que é uma cadeçada. Quase nada, mas é isso. Caramba, o maluco não acerta nada não. Vamos para o Gael então. Vamos usar o Andien. Isso aqui tem que dar para lancer 100 de dano, não é possível. Esse cara é forte demais na magia. 133. O boss anterior estava com um time diferente, resolvi mudar porque estava fraco demais. Estava Sergi, Greco e Lúcia. Beleza, essa foi a batalha contra o Vingapad. Valeu, follow e até mais.